Nenê, tá aí pra tu ficar e pega o zagueiro alto e lá, na área, o alto Ah, Babinha, qual é, Babinha, rapá? Vai que é porra do justo, Babinha Isso que é pra caralho Cadê que tem um aqui na frente? Aqui, ó Bora tocar a bola, gente Ah, Babinha, só é, Babinha, leva essa bola Virou, virou Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tchau.